Meu Pai Abraça-me bem forte E me prende bem junto a Ti Não me deixes ir para longe de Ti Pois não sei viver sem o Teu Amor Meu Pai Abraça-me bem forte E me prende bem junto a Ti Não me deixes ir para longe de Ti Pois não sei viver sem o Teu Amor Meu Pai Meu Pai Meu Papai Já não sei viver sem o Teu Meu Pai Meu Pai Meu Papai Já não sei viver sem o Teu Amor 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 Meu pai, meu pai, meu papai Já não sei viver sem ti Meu pai, meu pai, meu papai Já não sei viver sem o teu amor 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 Já não sei viver sem o teu amor